A família da Marília recebe um vestido que a cantora usava durante o acidente e a mãe se emociona. Nossa, fã! Era uma saia e um casaquinho. Nossa, olha, essa história aí, a mãe da Marília Mendonça, a dona Ruth, ela ficou emocionada ao receber e ela viu a roupa. Essa roupa aí? Essa roupa aí. Que é marcante, né? Que a filha estava quando morreu no acidente do avião, ela tinha 26 anos, a Marília, isso aconteceu no final do ano passado. Aí olha o que a mãe falou. Gente, é forte, hein? Não tem dor maior do que enterrar um filho. Você é mutilado sem anestesia e fica sangrando até morrer. Ou se apega muito com Deus para continuar a missão pela qual ele te designou. E depois aí, um dos planos da família aí, em algum momento aí, é montar um museu, né, da Marília Mendonça. Ah, bacana. A pessoa foi liberada pela perícia. Foi liberada, é verdade. É, a perícia liberou todo o material que tinha, lembra? Liberou aquele caderno, tinha um caderno. Sim. E aí... O caderno com as anotações e músicas inéditas. Essas roupas tinham, estavam no Instituto Médico Legal, a perícia concluiu tudo. E agora começa a chegar para a família as coisas. Mas é muita dor, né? É. Ai, gente, que horror, né? Que tristeza. Tem que ter muita força. Olha, nossas orações, nosso abraço carinhoso aqui. Muita força, muita fé. É isso aí, é isso aí, força, força.